Cenários detalhados, os cenários da série foram projetados para refletir a vida urbana da classe trabalhadora de Chicago, contribuindo para a autenticidade das histórias. Sucesso no Brasil Punk, a levada da breca teve um grande sucesso no Brasil, onde foi transmitida na década de 80 e ganhou uma legião de fãs jovens. Henry Varnimon, o personagem de Henry, interpretado por George Gaines, trouxe uma figura paterna sólida e carinhosa, que era central para a dinâmica da série. Séries similares A popularidade de Punk e Brewster abriu caminho para outras séries centradas em crianças e suas relações com adultos, como Webster e Silver Spawns. Efeitos de crescimento A série abordou o crescimento e as mudanças pessoais de Punk, incluindo episódios focados em temas de amadurecimento e puberdade. Influência musical A série influenciou a música pop, com várias bandas e artistas mencionando Punk e Brewster em suas canções e videoclipes. Distribuição global Além dos Estados Unidos e Brasil, a série foi transmitida em diversos países, incluindo o Reino Unido, Austrália e Japão. Fan-clubes Fan-clubes de Punk e Brewster surgiram ao redor do mundo, com encontros e eventos dedicados à série.